E aí galera, bora tomar a vacina Contra o Covid-19 aí Estamos aí na fila aí pra... Aqui é só é motorista, galera Pra tomar a vacina Olha como é que tá pra cá de carro Pra lá Vem daí de fora Aí cai aqui dentro, aqui Hoje aqui eu tô com chevetinho Saí da empresa agora E vamos tomar essa vacina aí Contra o Covid-19 Um lugar que chama aqui é Univalen Aqui é a universidade Universidade de Iguaçu, Santa Catarina A gente passa de carro, toma a vacina e sai, entendeu? A gente já passa, a gente aplica a vacina e a gente já sai fora Bora tomar essa vacina aí Aí galera, a gente vacina ali dentro ali, ó Deixa o galpão azul ali, ó Mas ainda estamos na fila aí, ó Mas vale a pena, vamos vacinar aí Ficar livre desse coronavírus maldito aí Se der lá eu filmo pra vocês eu vacinando lá Se não der Não tem ninguém aí pra filmar, entendeu, pessoal? Um abração aí E aí galera, chegou lá de vacinal Não vai dar pra filmar muito aí pra vocês, aí Pegando os dados Pegando os dados Daqui a pouco fica uma declaração que a empresa me deu Turista, rodoviário Antônio de Lima Alves e nós aí Aí galera, já tomei uma vacina Agora a próxima doce é daqui a três meses Vamos que vamos aí Pra casa agora e amanhã trabalhar de novo Tamo junto, galera Qualquer dúvida aí, põe nos comentários aí Tá nóis aí Beleza, galera? Tamo chevetão aí na estrada aí Vamos que vamos aí Vamos ver a reação da vacina aí Tem alguma reação? Beleza? Um abraço a todos aí Tamo junto